Oficiais, você vai ver aqui, as polícias, militares e civil agiram em conjunto e realizaram uma grande apreensão de drogas em Itajubá. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em vários bairros da cidade. Vamos trazer? O pessoal vem agora. Põe no ar. Podemos destacar quase 20 quilos de maconha, cocaína, crack, realizando uma prisão de 5 autores, né? A operação foi em 4 cidades. Itajubá, São Louvenço, São José dos Campos e Brasópolis. Apreensão de drogas na Itajubá, você está vendo aqui no Alterosa Alerta. E semana que vem vai ter mais. Essa é a realidade. Fica por isso mesmo. Agora eu pergunto. Estou perguntando e queria que você respondesse aí na tua casa. Você que está sentado aí. Você acha que quem estava com essa droga aí, que foi apreendida? É a primeira vez?